Minha vontade de verra, meu deus! Chama o bicho da espora! Que desgraça? Meu, 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 meu! Ei, cara! Ô, socorro, seu desgraçado! Ô, socorro, seu desgraçado! Nha, 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 nha Ô, seu desgraçado, seu desgraçado! Nha, 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 nha Matar o Natal de Tava! Ô, Natal de Yotô! E Yotô, só tá com medo de Tava! Nha, 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 nha Nha, 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 nha Nha, 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 nha Cotou com a espora! Cotou com a espora! Pra ver se eu pula! Ô, um cavalo, seu desgraçado! Nossa, eu não sei se desgraçado! Quando eu não chico, eu tremo em espora! Não sei se desgraçado! Nha, 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 nha Nha, 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 nha Ô, um cavalo, seu desgraçado! Ele tá botando na bunda da gente Fica por aí Nha, 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 nha Cotou com o cavalo Cotou com o cavalo Desgraçado! Ô, um cavalo Desgraçado! Ô, um cavalo Tô tão desgraçado! É, seu morro! Então tá beleza! Hoje é fácil! Ah, ah, ah! Ô, seu morro! Deixa eu botar meu dia! Só, né? Né, seu morro? Não, hoje é fácil! O resto... É, eu não sei!